Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Almeida Garreto. Nascido no Porto em 1799 e falecido em Lisboa em 1854, foi um escritor e dramaturgo romântico, orador e político português do século XIX. Grande impulsionador do teatro em Portugal, foi ele quem propôs a edificação do Teatro Nacional Dona Maria II e a criação do Conservatório de Arte Dramática. Entre as suas obras destacam-se o drama Frei Luís de Sousa no Teatro e Viagens na Minha Terra no Romance. Batizado com o nome João Leitão da Silva, Almeida Garreto nasceu a 4 de fevereiro de 1799 na antiga Rua do Calvário, no atual prédio da Rua Doutor Barbosa de Castro, nos números 37, 39 e 41, da freguesia de Vitória no Porto. Era o segundo filho de António Bernardo da Silva Garrete, selador-mor da Alfândega do Porto, e de Ana Augusta de Almeida Leitão. Além do seu irmão mais velho, Alexandre José da Silva Leitão de Almeida Garrete, teve mais uma irmã e dois irmãos mais novos. Garrete passou a sua infância na Quinta do Sardão, em Oliveira do Douro, que era o Conselho de Nova de Gaia, que pertencia ao seu avô materno, José Bente Leitão, à altura em que ele alterou o seu nome, acrescentando o sobrenome Batista, que era o do seu padrinho de batismo, e trocando a ordem dos seus apelidos. Passou então a chamar-se João Batista da Silva Leitão. No período da sua adolescência, acompanhou a família, quando esta se refugiou na Ilha Terceira, nos Açores, onde tinham propriedades, fugindo da segunda invasão francesa, realizada pelo exército, comandado pelo Marchal Sul, que, entrando em Portugal por Chaves, se dirigiu para o porto, cidade que ocupou. Nos Açores, recebeu uma educação clássica e iluminista, o Voltaire, o Rousseau, que lhe ensinaram o valor da liberdade. A educação essa que foi orientada pelo seu tio, que era o Frei Alexandre da Conceição, que era bispo de Angra do Heroísmo, e ele próprio também um escritor. Em 1816, tendo regressado ao continente, matriculou-se no curso de Direito da Universidade de Coimbra. Em Coimbra, foco de fermentação das ideias liberais, ele organizou uma loja maçónica, que foi frequentada por alunos da universidade, como, por exemplo, o Manuel Passos, que viria depois a ser, mais tarde, primeiro-ministro. Em 1818, ele, assim como toda a sua família, adotou, em definitivo, os apelidos de Almeida Garrete. Almeida, que era o apelido da avó materna, e Garrete, que era o apelido da avó paterna, que era uma senhora espanhola, tinha nascido em Madrid e tinha vindo para Portugal, integrada no séquito de uma princesa. Passou, portanto, a assinar-se, para sempre, por João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrete. Almeida Garrete participou entusiasticamente na Revolução Liberal de 1820. Como dirigente estudantil e orador, defendeu o vintismo com ardor, escrevendo um hino patriótico que foi recitado no Teatro de São João. Em novembro de 1821, ele concluiu a licenciatura e estabeleceu-se em Lisboa, onde continuou a publicar escritos patrióticos. Ainda em Coimbra, ele publicou o Retrato de Vénus, que era um trabalho que valeu ser processado por ser considerado materialista, ateu e imoral, assim como por abuso da liberdade de imprensa. Mas depois foi absolvido no ano de 1822. Em 1821, foi representada a sua tragédia Catão, lá em Lisboa. Era um drama clássico, marcado ainda por um estilo arcádico. Arcádicos são igualmente os poemas que ele escreveu durante esse período, e que depois viriam a ser incertos no ano de 1829, no livro Lírica de João Mínimo. Por ocasião da estreia lá do Catão, ele apaixonou-se perdidamente por uma bela jovem de 13 anos, Luísa Cândida de Midose, com quem ele se viria a casar 11 meses depois, no dia 11 de novembro de 1822. Contudo, foi um casamento infeliz, tendo acabado em separação no ano de 1836, supostamente por adultério dela, quando eles estavam em Bruxelas, e por incompatibilidade de gênios e desproporção de inteligências. Ela voltaria depois a seguir a casar-se com o tal de Alexandre Desiré Leterilar, depois então de se feito um acordo ligado ao Livre Bal, em junho de 1836. Acordo esse que depois passou a escrito em outubro de 1839, e que então proporcionava à Luísa uma pensão compatível, enfim, com os proventos de empregado público do Garrete. Em 1822, o Garrete foi nomeado funcionário do Ministério do Reino, tornando-se secretário particular do Silva Carvalho e secretário de Estado dos Negócios do Reino e ingressando em agosto na respectiva secretaria com o lugar de chefe de repartição da Instrução Pública. Iria apresentar até agora um pouco de história para tentar enquadrar a vida do Almeida Garrete no seu tempo e na política da sua época. A Revolução de 24 de agosto de 1820 instaurou em Portugal um regime liberal, ao qual se opunham os setores mais tradicionalistas da população que reclamavam a restauração do absolutismo. À cabeça dos descontentes encontrava-se a reina Dona Carrelota Joaquina, que era a esposa do rei Dom João VI, e o seu segundo filho, que era o Infante do Miguel. A 27 de maio de 1823, o Infante do Miguel deslocou-se para a Vila Franca, onde se juntou a um regimento de infantaria que lhe era fiel, e ali foram dadas vivas à monarquia absoluta. Mas, no final desse mês, poucos dias depois, o Dom João VI decidiu tomar a direção da revolta após conseguir a adesão de outras unidades militares. Partiu então para a Vila Franca e obrigou o Infante Rebelde a submetê-se-lhe e regressou a Lisboa triunfalmente. Esta ação ficou conhecida pelo nome de Vila Francaada. As cortes então foram dissolvidas, vários políticos liberais tiveram de partir para o exílio e foi restaurado novo o regime absolutista. Almeida Garrett foi um dos exilados e refugiou-se na Inglaterra no ano de 1823. E foi lá em Inglaterra que ele tomou contato com a literatura romântica. O Byron, o Lamartine, o Vitor Hugo, o Schlegel, o Walter Scott, a Madame de Stael. Redescobriu a obra do Shakespeare e, influenciado pelas recolhas de cancioneiros populares, começou a preparar o romanceiro, que ele viria depois a publicar muito mais tarde. visitou também castelos feudais e ruínas de igrejas e de abadias góticas, vivências dessas que depois se viriam a refletir na sua obra posterior. No dia 30 de abril de 1824, o infante do Miguel, que, entretanto, havia sido nomeado pelo rei generalíssimo do exército português, assumiu o poder militar e mandou prender importantes personalidades civis e militares do país. Então, do Miguel, que contava com o apoio lá da sua mãe, da Dona Carlota Joaquina, considerava-os, a todos eles, culpados de serem partidários do liberalismo e conspirarem contra o rei, contra o Dom João VI. Esta ação ficou, então, conhecida pela Abrilada. Foi no mês de abril. Dona João VI, com o apoio do corpo diplomático acreditado em Portugal, nomeadamente o embaixador francês, conseguiu deter o filho e capturar os seus apoiantes, fazer regressar as tropas aos quartéis e libertar esses presos políticos. O Dom Miguel foi obrigado a embarcar com destino primeiro para a França e, pontos assim, fim à sublevação dos miguelistas. Depois, o Dom Miguel acabou por ir para Viena, da Áustria, e a rainha, a Dona Carlota Joaquina, foi confinada a viver no Palácio de Queluz. Lá da Inglaterra, o Almeida Garrett partiu depois para a França e, durante a viagem, ele escreveu o muito conhecido poema Cabões, que é de 1825, e um outro poema, o Dona Branca, também muito conhecido, mas nem tanto, que é de 1826. Estes poemas são, geralmente, considerados as primeiras obras da literatura romântica de Portugal. em 1824, Garrett estabeleceu-se no Havre, que é uma cidade portuária, na Foz do Sena, mas, em dezembro, ele ficou desempregado e se levou a ir viver para Paris. Mas, como não lhe foi concedido poder regressar a Portugal, ele teve que voltar de novo para o seu anterior emprego, lá no Havre, e, então, no ano de 1826, ele voltou, então, finalmente, de novo a Paris, com a intenção de ir trabalhar na livraria E.O. e a sua esposa, então essa, regressou a Portugal. Então, nação de 1826, após a morte do João VI, o Garrett regressou, finalmente, a Portugal, que foi um dos últimos imigrantes a regressar, e mostrou-se confiante, enfim, na carta constitucional que tinha sido acordada entre o novo rei, o Dom Pedro IV, e o seu irmão Dom Miguel, e, então, reocupou, de novo, o seu lugar lá na Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros do Reino, e, em outubro, ele começou a dedicar-se ao jornalismo, fundando e dirigindo o jornal diário O Português, que se publicou nesse ano e no ano seguinte, tanto a 1926 e 1927, e também dirigiu o semanário O Cronista, tanto, nesse ano de 1927. Ainda em 1827, o rei, o Dom Pedro IV, abdicou a favor da sua filha, a Dona Maria II, que era ainda uma criança, e, enfim, e regressou ao Brasil, onde era lá, portanto, o imperador, o imperador primeiro do Brasil. Em 1828, o Dom Miguel foi nomeado tutor da rainha, da menina, e estabeleceu de imediato o regime absolutista. O Garrete foi preso, então, em finais da Sano, de 1827, e, em 1928, foi depois libertado, mas obrigado a deixar Portugal. Outra vez. Nesse, então, nesse mesmo ano de 1828, ele perdeu também, enfim, para ser o grande desgosto, a sua filha recém-nascida. Então, ele refugiu-se de novo na Inglaterra, e publicou lá em Londres, a do Zinda, no ano de 1828, e Lírica de João Mínimo, que eu já falei um bocadinho atrás, e também um ensaio chamado Da Educação, isto no ano de 1829. Em 1830, publicou um tratado político chamado Portugal na Balança da Europa, onde ele analisava a história da crise portuguesa e exortava à unidade e à moderação. Aquilo o Aduzinda, de que eu falei atrás, foi a primeira recolha do romanceiro popular, aquele que, portanto, mais tarde, viria a ser o seu romanceiro, que foi editado em três volumes, nos anos de 1843 a 1851. Em 1831, o Garret partiu de Inglaterra para a França, onde se integrou num batalhão de caçadores, que, no ano seguinte, em 1832, foi para os Açores, integrado na expedição comandada pelo Dom Pedro IV, e, lá nos Açores, ele transferiu-se para o corpo académico, o Alexandre Colón e o Joaquim António de Aguiar, e participaram naquela expedição liberal que veio dos Açores e desembarcou no Mindelo e veio a ocupar a cidade do Porto, então, na sábado de 1832. Durante o Cerco do Porto, o Garret escreveu o romance histórico O Arco de Santana e colaborou com o Muzinho da Silveira nas reformas administrativas. Ele foi, então, reintegrado nas suas funções do Oficial da Secretaria de Estado do Reino, acumulando com o trabalho na comissão encarregada do projeto de criação do Código Criminal e Comercial. Em novembro da Sano partiu numa missão a várias cortes europeias, mas depois a missão foi dissolvida em janeiro de 1823 e o Almeida Garret viu-se abandonado em Inglaterra. De Inglaterra foi para Paris, mais uma vez, e aí se encontrou com a sua esposa. Só após a ocupação de Lisboa pelas tropas do Dom Pedro e dos seus apoiantes em julho de 1833 é que, então, o Garret conseguiu apoio para regressar a Portugal, o que veio a acontecer então em outubro. E no dia 2 de novembro ele foi nomeado vogal secretário da Comissão da Reforma Geral dos Estudos. Em fevereiro do ano seguinte foi nomeado consul-geral e encarregado de negócios na Bélgica. Lá em Bruxelas onde ele chegou em junho teve a oportunidade então de ler obras do Schiller, do Goethe e do Erderer. Estava em Paris em tratamento médico quando recebeu a notícia de que foi substituído isto sem prévio aviso na Embaixada Belga e nomeado para embaixador na Dinamarca. mas acabou por ser demitido ainda antes mesmo de ele abandonar a Bélgica e tornou a ser esquecido pelo governo. Em princípios de 1835 ele regresou a Portugal e então estes sucessivos abandonos por parte dos governos cartistas levaram-no a envolver-se com o setembrismo iniciando então a sua carreira parlamentar. Em 28 de setembro de 1836 ele foi incumbido pelo governo setembrista do Passos Manuel portanto que era o primeiro-ministro Passos Manuel que era o tal Manuel de Passos que tinha sido companheiro de estudos em Coimbra foi incumbido lá pelo governo do Passos Manuel de organizar o Teatro Nacional e então nesse âmbito ele viria a desenvolver uma ação notável dirigindo a Inspeção Geral dos Teatros e o Conservatório de Arte Dramática intervindo no projeto do futuro da construção do futuro Teatro Nacional Dona Maria II e escrevendo ao longo dos anos seguintes todo um reportório dramático nacional. Escreveu então um auto de Gil Vicente de 1838 Dona Felipa de Vilhena de 1840 o Alfagem de Santarém de 1842 e o Frei Luís de Sousa em 1843 são portanto as suas peças mais conhecidas. Foi também da sua iniciativa a criação do Panteão Nacional mas mais do que construir um teatro o Garreto procurou sobretudo renovar a produção dramática nacional segundo os canos já vigentes no estrangeiro e por isso ele escreveu todas aquelas obras. Os anos de 1837 e 1838 foram preenchidos enfim para além da renovação do Teatro Nacional nas discussões políticas que levaram à aprovação da Constituição de 1838 em 20 dezembro desse ano ele depois viria a ser nomeado Coronista Mor do Reino. Após a separação da Luísa Midosi em 1838 da esposa o Garreto passou a viver amantizado com Adelaide de Ville Pastor que era uma jovem de 17 anos viveram juntos até à morte desta em 26 de junho de 1841 com 21 anos na sequência de complicações de parto é que eles tiveram três filhos nesses poucos anos dois rapazes e uma menina todos eles batizados como filhos de países incógnitos esta menina que era a mais nova chamada Maria Adelaide viria a ser legitimada pelo pai pois no dia 4 de junho de 1842 quase um ano depois da morte da mãe e passou a sua mocidade no colégio das Salésias que era uma conceituada instituição de educação da época e então o Garrete dedicou todo o seu cuidado a esta filha sua única filha não descurando a sua formação cívica moral religiosa e intelectual esta ilegitimidade da menina e os infortunios que ela viria a ter na vida inspiraram o pai a escrever a peça o Frei Luís de Sousa e depois se puder ainda vou falar mais à frente mais tarde o Almeida Garrete viria a ser amante da Vescondença da Luz Rosa de Montufari Garcia Infante que era uma fidalga espanhola uma mulher casada a quem celebrou no seu último e provavelmente o seu melhor livro de poesia As Folhas Caídas que saiu em 1853 enfim a obra que foi recebida com algum escândalo ele portanto era considerado na época que já era uma figura pública respeitável era deputado ministro de Vescondes depois já falo disso que se atrevia a cantar o amor o amor ilícito desafiando todas as convenções enfim em 1842 o Almeida Garrete opôs-se à restauração da carta que foi programada no Porto pelo Costa Cabral com uma vitória dado aos cartistas e portanto e o regresso do Costa Cabral ao governo o Almeida Garrete foi então afastado de todos aqueles cargos públicos que ele tinha mas foi eleito nas eleições para a nova Câmara dos Deputados portanto do regime cartista pela minoria que era favorável portanto à Constituição não é? Portanto 1838 ele depois no ano seguinte atacou violentamente o governo cabralista que ele considerava praticamente idêntico ao absolutismo nesse ano de 1843 ele começou a publicar na revista Universal Lisbonense as viagens na minha terra que se eu puder também ainda vou falar depois um bocadinho mais à frente onde ele descrevia uma viagem ao Val de Santarém que ele tinha começado no dia 17 de julho desse ano o Garrete continuou então a sua oposição ao cabralismo e nas eleições de 1845 foi um dos 15 deputados membros da minoria da oposição na nova Câmara onde ele exerceu no entanto uma vasta atividade parlamentar de oposição ao governo cartista depois com o fim do cabralismo no ano de 1851 e o começo da regeneração o Almeida Garrete foi novamente reintegrado depois nas suas funções foi nomeado sucessivamente para a redação das instruções ao projeto da lei eleitoral pleno e potenciário nas negociações com a Santa Sé sobre a Concordata fez parte da Comissão da Reforma da Academia das Ciências foi vogal da Comissão das Bases da Lei Eleitoral e da Comissão da Reorganização dos Serviços Públicos enfim para além também de vogal do Conselho Ultramarino e vogal da Comissão em Carregue da Redação do que viria a chamar-se o Ato Adicional à Carta então na Sane o Garrete fundou também o jornal A Regeneração e por decreto do rei Dom Pedro V datado do dia 25 de junho de 1851 ele foi nomeado Visconde o Visconde da Almeida Garrete pois em 1852 ele foi eleito novamente deputado e vem a ser Ministro dos Negócios estrangeiros embora por poucos dias só entre o dia 4 e o dia 17 de agosto da Sane de 1852 a sua última intervenção no Parlamento foi em Março de 1854 num ataque ao governo na pessoa do Rodrigo de Fonseca Magalhães o Garrete morreu no dia 9 de dezembro da Sane 1854 de um cancro do fígado lá na sua casa situada na atual Rua Saraiva de Carvalho no Barro de Campo do Urique em Lisboa e foi sepultado no Cemitério dos Prazeres lá em Lisboa a 3 de Maio de 1903 os seus restos mortais foram transladados para o Mosteiro de Jerónimos e posteriormente para o Panteão Nacional a Igreja de Santa Ingrácia quando terminaram tantas obras da sua construção em resumo Almeida Garrete foi um intelectual e um político de argutas intervenções e decisões culturais e literárias juntamente com Alexandre Herculano seu companheiro de lutas ideológicas estéticas e também políticas o Garrete atingiu um estatuto de alcance simbólico enquanto ativista empenhado e convicto veja-se o seu papel como lutador liberal durante e após a Guerra Civil as suas extraordinárias capacidades como orador político a sua conseguida educação literária em literaturas clássicas e literaturas modernas e o seu estatuto moral e social se a tudo isto acrescentarmos a sua constante e intensa produção literária tanto como romancista como poeta como dramaturgo como ensaísta como crítico como político e como legislador e colaborador de diversos periódicos e fundador mesmo de diversos deles de diversos jornais e revistas tornar-se-á evidente que o Garret desempenhou na vida intelectual portuguesa da primeira metade do século de 800 o papel decisivo do escritor romântico um verdadeiro intelectual cuja obra literária articula a qualidade e variação estética com o poder da intervenção cívica no século XIX e boa parte do século XX a obra literária do Garret era geralmente tida como uma das mais geniais da língua inferior apenas à do Camões depois a crítica do século XX especialmente o João Gaspar Simões veio questionar um bocado dessa apreciação sinalando enfim os pontos fracos no entanto a sua obra conservará para sempre o seu lugar na história da literatura portuguesa pelas inovações que ela trouxe e que abriram novos rumos aos autores que depois lhe seguiram o Garret até pelo acentuado individualismo que atravessa toda a sua obra merece ser considerado o autor mais representativo do romantismo em Portugal ora bem eu desejaria então agora falar um bocadinho enfim já não pode ser muito tempo sobre as duas obras que eu andei a ler que não podiam deixar de ser o Frei Luís de Sousa e as viagens na minha terra ora sobre o Frei Luís de Sousa portanto como já disse é talvez a sua melhor obra dramática portanto a sua melhor peça de teatro o que o que é atestado pelas inúmeras representações que tem tido ao longo dos tempos aliás na estreia foi o próprio Garret que interpretou um dos principais papéis e portanto é uma uma peça exemplar e que toda a gente deveria deveria ler ela não mantém de ensino obrigatório no ensino secundário e por isso as pessoas ficam um bocado a detestá-la porque por terem sido obrigados a estudá-la mas isso não devia ser motivo que de facto é uma peça fantástica muito resumidamente conta a história do Manuel de Sousa depois no final da vida veio a professar e a ser o Frei Luís de Sousa e da sua esposa Dona Madalena de Vilhena e também da sua filha uma criancinha que era a Maria Maria de Noronha ora o que é que acontece a Dona Madalena tinha sido casada com um nobre que foi com o Dom Sebastião e que desapareceu lá na guerra em Alcácer Quidir a família procurou 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 mas nunca encontrou e foi considerado morto e por isso ela casou novamente com este Manuel Luís de Sousa mas um seu empregado não é o Telmo que é aqui portanto uma personagem muito importante dentro da história nunca quis acreditar que o seu antigo patrão tenha morrido e depois no final após finais da peça vem a aparecer um Romeiro que nunca chegamos a saber bem quem é será o velho nobre o velho marido da dona Mariana Madalena que regressa o que é certo é que esse Romeiro diz que ele está vivo e cativo e depois então desenvolve-se depois aqui um drama terrível em que tanto a dona Madalena como o seu marido sofrem problemas graves de consciência e a história vem a terminar muito mal para qualquer dos dois depois então as viagens na minha terra então como eu já sei um bocadinho a dizer narra a viagem que o homem da garrete fez a Santarém partindo de Lisboa primeiro por barco até a zona de Vila Franca e depois cavalinho em mulas juntamente lá com um grupo de amigos até chegarem a Santarém mas o mais interessante aqui deste livro é que incluído nesta narrativa de imersão de considerar o livro de viagem está incluída também um romance que é portanto a história da Joaninha conhecida por a menina dos Rocinóis que viva lá no Val de Santarém e que depois tem uma história rocambolesca que de facto cativa e dá um sabor muito diferente a este podia ser uma simples narrativa de viagem cansativa e enfadonha e acaba por ser um romance maravilhoso prende da primeira à última página para além disso não queria ainda deixar de dizer aqui o Almeida Garrete nas suas conversas lá com os seus companheiros de viagem ele vai metendo as suas bruxas contra os absolutistas e defendendo as suas ideias liberais e atacando sobretudo uma classe que ele chama os barões que são os novos ricaços os que vêm substituir a velha nobreza senhorial e que se tornam uma classe na opinião dele detestável e vai terminar mesmo no final com uma grande crítica a estes barões que ele detesta e pronto olha por aqui me fico desejaria falar ainda muito mais destas duas maravilhosas obras e também do resto da obra dele mas não tenho tempo espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre um dos grandes autores da literatura portuguesa do século XIX e um grande ainda hoje clássico da literatura portuguesa espero poder voltar para a semana se deram dar vida e saúde para vos falar então sobre outro grande autor da literatura mundial ora passem muito bem e aí e aí Obrigado.